Tem sido muito importantes as ações da Secretaria Municipal de Saúde no final de 2013 e nesse início de 2014. Nós tivemos no início do ano uma reunião em que participaram o provedor doutor Rafael, o vice-provedor doutor Felter, além da doutora Betânia que é a administradora do hospital e nessa reunião com representantes do município, já acordadas as coisas com o Estado de Minas Gerais, ficou estabelecido um repasse nesse exercício de 2014 de R$ 4.086.000 para o hospital, de modo a investir no pronto-socorro, na UTI e em leitos de retaguarda. Quais são as obrigações do hospital agora, pactuado não só com a Prefeitura, mas também com o Estado. Manter atendimento 24 horas por dia, durante sete dias por semana, de forma ininterrupta com equipe presencial, médicos presentes no hospital e ainda uma equipe alcançável que em caso de emergência ou de algum procedimento mais complexo, esses profissionais estarão em casa para serem chamados e atenderem. Atender a pacientes espontâneos e aqueles endereçados pela central do SAMU que vai começar a funcionar em Além Paraíba na segunda quinzena de fevereiro. O município de Além Paraíba compete pagar cerca de R$ 10 mil, R$ 12 mil mês ao CISDeste, que é o consórcio da nossa região, que vai atuar na rede ampliada de urgência e emergência, além de monitorar, fiscalizar o atendimento do hospital e atestar as obrigações a que o hospital terá que cumprir. Além dessa contratualização feita do estado com o hospital, tendo a prefeitura como interveniente, a prefeitura vai continuar disponibilizando a hospital para reforçar o seu atendimento, fazer um atendimento de melhor padrão à comunidade, uma dotação mensal de R$ 154 mil, já que nós estaremos desobrigados de manter o pronto atendimento municipal. Dessa forma, nós vamos dar ao hospital condições de, por ele, com seus recursos próprios, os recursos da prefeitura e mais os do estado, que são extremamente expressivos, ele poder atender a população de um modo extremamente eficaz. Outras ações na área de saúde são, já nesse início de fevereiro, a licitação para a construção do hospital regional, a licitação para a construção da unidade básica de saúde da Jaqueira e já as obras iniciadas em andamento de reforma e ampliação da unidade básica do Goiabal, da unidade básica Alice Fernandes e da unidade básica de Marinópolis. Outras ainda serão, outras unidades serão reformadas, ampliadas nesse exercício de 2014, como por exemplo, a unidade básica lá da ilha Gama-Sequeira. O PSF, como eu disse, da Jaqueira, a obra é num sistema construtivo bastante moderno, sem aquela alvenaria tradicional, isso vai possibilitar que, iniciadas as obras, em pelo menos seis meses, as obras estejam concluídas e a unidade de saúde funcionar. Como eu disse, o SAMU, na segunda quinzena de fevereiro, vai estar funcionando em Além Paraíba, certamente para assegurar à população melhor qualidade de vida.